E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre o meu tempo de uso aqui com esse monitor gamer, o KG271 da Acer, tá? É um monitor gamer com custo-benefício muito interessante, né? Com taxa de atualização de 165 Hz, tá? Ele possui 0,7 milissegundo de atraso e FreeSync, e galera, eu me impressionei demais na hora de jogar. Mas será que esse carinha aqui é o monitor ideal pra vocês? É isso que eu te conto logo após a vinheta, então roda a vinheta! E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, esse é o monitor gamer da Acer da linha K61, tá? Este modelo em questão é o modelo KG271, que tem esse visual aqui, ó, quase sem bordas, tá? Ele possui aqui um queixo aqui um pouquinho avantajado, né? Com o logo da marca aqui, com os seus botões de configurações logo ao lado, tá? Eu achei ele um painel aí muito bonito, né? Bastante elegante, vem com pouquíssimas bordas, né? Você quase não percebe bordas por aqui. E galera, é muito louco! Esse monitor aqui, ele possui 27 polegadas, é um painel de LED e é apenas Full HD. Então, antes de você efetuar a sua compra, caso você se interesse por esse cara, saiba que ele é apenas Full HD, né? Já temos muitos painéis aí no mercado aí com tela 4K, então se atente isso na hora de fazer a sua compra, tá? Ele vem pré-configurado aqui para os jogos rodarem 144 Hz, né? Porém, se você vir aqui nas configurações, você consegue modificar facilmente para que ele rode na taxa de atualização máxima, que é 165 Hz. E sim, galera! Ele roda em 165 Hz, cara! É brutal, né? E também possui 0,7 milissegundo de atraso, né? Para quem joga aí jogos de FPS, né? Como esse que você está vendo aí, o tão famoso CS, a gente sabe que cada milissegundo faz toda a diferença, tá? Bom, a montagem dele é bem simples, tá, galera? Ele vem em três partes, ele vem aqui com o seu suporte, tem esse design em V aqui que é muito bonito, tá? E logo aqui na parte de trás, ó, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês, ó! Ele vem com esse suporte aqui em V, essa parte aqui é encaixada no suporte em V e essa parte aqui é encaixada no monitor, você também pode colocar ele na parede caso você queira, né? Ou colocar um suporte aí de mesa aí mais adequado para você e é muito louco, cara! É um monitor assim que, pelo preço, cara, a gente tem que prestar atenção! E apesar, galera, dele ser um painel com tela fosca, né? O que ajuda bastante aí a não ter reflexo na hora de jogar, na hora do seu uso, né? Esse painel, ele é um painel TN, tá, galera? E, Bob, qual é a diferença do painel TN para os outros painéis? Galera, o painel TN, ele não é um painel, assim, que entrega as melhores cores, os melhores contrastes, sempre dá aquela impressão das cores serem um pouco mais esgotadas, tá? Mas conforme você vai usando, você vai se acostumando, né? Porém, galera, quando você pega um smartphone, né, com tela IPS ou AMOLED, cara, você começa a sentir uma grande diferença, tá? O meu monitor de uso aqui é um monitor da LG, ele é um painel IPS, e olha, quando você vem aqui para o painel TN, você começa a sentir, assim, uma grande diferença. Cara, é notório, tá? Mas, com o tempo, você vai se acostumando. Outra coisa notória, tá? Que se você estiver aí em um ângulo um pouco mais na vertical aqui, como eu estou aqui, né, você começa a sentir aí algumas distorções nas cores, tá? O que mostra que esse monitor aqui é para ser usado centralizado, tá? Então, não dá para você usar aí, por exemplo, em duas pessoas, né? Você tem que estar centralizado no monitor para que você tenha aí a entrega aí total. Ah, Bob, então por que eu vou comprar um painel TN? Simples. Ele traz custo-benefício. É um dos painéis mais baratos do mercado, né? Então, cara, entre as tecnologias aí existentes no mercado, o painel TN é o mais barato. Por isso, o KG271 da Acer, né, traz esse custo-benefício muito, mas muito abaixo dos concorrentes, né? Para os mais exigentes, tá, eu estou deixando aqui algumas especificações técnicas, né, do KG271 que vem no manual, tá, sobre peso, dimensões e consumo de energia. E vai falar também aqui para vocês, tá, que ele vem com a tecnologia FreeSync da AMD, né? E se você nunca ouviu falar nessa tecnologia, nada mais é que igualar aí as taxas de frames do seu monitor com as taxas de frame da sua placa de vídeo. Isso é muito importante que eles se conversem ali na mesma frequência, senão você vai ter aí alguns efeitos de ghosting, tá? Você vai enxergar aí, sabe quando vai dando aqueles lags assim, que vai ficando assim uns fantasmas para trás? Isso é o efeito ghosting. O KG271 vem com a maioria das portas convencionais aí dos monitores, tá? Ele tem uma entrada DVI, uma entrada HDMI, uma entrada DisplayPort, uma entrada para fones de ouvido, né, caso você queira aí ligar o fone de ouvido diretamente nele, tá? E ou ligar também, né, suas caixinhas de som diretamente aqui no monitor. E sim, galera, vocês não ouviram errado, tá? Ele vem aqui com saída de som no próprio monitor. Porém, quem costuma jogar, galera, gosta de um som assim um pouco mais potente, com os graves mais presentes, né? Uma potência aí um pouquinho maior do que o KG271 entrega, tá? Essas caixinhas de som aqui, para mim, é só um quebra-galha, tá? Caso você não tenha uma caixinha de som por perto, dificilmente alguém vai jogar usando a saída de áudio deste monitor, tá? Como eu disse, ela é bem fraquinha. É só um quebra-galha, tá? É mais um recurso que tem, que eu preciso falar para vocês, porém, não é tão bom assim. Já os botões de comando aqui do lado aqui, ó, É bem simples de usar, ele vem aqui com bastante ícones aqui, né? E todos esses ícones aqui ficam bem ilustrados para você poder utilizar e tirar o melhor aqui dos controles do monitor, tá? Ele vem com perfis que é pré-programados, tá? Para que você possa tirar também o melhor do seu monitor. Então, ele vem ali com cinema, jogos e por aí vai. Isso é bem bacana, né? Então, se você quer usar o monitor para assistir filmes, cara, ele já vem aqui pré-configurado e assim por diante, tá? Isso é bem legal. Outra coisa que preciso falar para vocês, tá? Que vocês podem ter alguma dificuldade aí na visualização, caso queira usar esse monitor, né? Num ambiente aí que entre bastante luz, como agora, né? Vocês percebam aí que ele está meio esbranquiçado. Eu coloquei o contraste, tudo no último, tá? Então, esse monitor aqui, com bastante luz, pode incomodar um pouco, né? Duvido que alguém vai jogar assim com a janela aberta, assim como eu estou aqui no caso, né? Todo mundo prefere jogar num ambiente um pouquinho mais escuro, fechar a cortina, né? Então, vale falar isso para vocês. Pois esse monitor aqui, ele tem aqui apenas 300 nits, né? Que já é um diferencial de outros monitores no mercado. Então, vale falar isso para vocês também. E por fim, né, galera? Bob, vale a pena comprar um KG271 da Acer? Bom, pelo custo-benefício, tamanho da tela, né? Uma tela exagerada, uma tela gigante. Taxa de atualização alta, 165 Hz, cara. O atraso dele é bem baixo, de 0,7 milissegundo. E também possui FreeSync, né? O que, cara, no preço que ele está hoje, ele é um dos destaques aí do mercado, tá? Claro que se tudo isso for a sua necessidade. Tem gente que só quer um monitor apenas para julgar, não quer tirar todos esses recursos do monitor, né? Existem outros concorrentes no mercado, pelo mesmo preço, entregando bem menos que o KG271. Então, vale ficar de olho nele pelo custo-benefício, tá? Porém, o que te impede de comprar esse cara aqui, galera? Primeiramente, o painel TN, né? Caso você ache que isso daí vai fazer uma diferença na hora da sua jogatina, as cores um pouco esbranquiçadas, né? As distorções aí, dependendo do ângulo que você está. Bom, outra crítica que eu deixo aqui, né? Que quando eu peguei esse monitor aqui com essas bordas finíssimas, galera, eu achei e falei, nossa, que monitor top, né? Mas, quando você liga ele, ele vem com essas bordas pretas aqui, ó, na própria tela. Não chega a ser uma borda, assim, extravagante. Porém, eu achei que eu não estava sabendo configurá-lo corretamente, tá? Então, eu achei que era alguma incompatibilidade aqui com a minha máquina ou algo do tipo. Fui fazer algumas pesquisas no YouTube e lá estava a moldurinha em todos os vídeos. Então, essa borda aqui faz parte do KG271, tá? Não é uma crítica, assim, que eu deixo, nossa, que crítica, mas eu acho que eu tenho que mencionar aqui para vocês, né? Bom, galera, o preço desse cara aqui eu achei flutuando aí em torno de R$1.000, R$1.400, tá? Temos aqui alguns preços aqui na tela do próprio KG271, tá? Vou colocar aqui, comparar com mais preços, ó. É isso mesmo, tá? Está flutuando. Mas, quando eu recebi esse cara aqui, que foi lá para novembro, tá? Esse cara aqui estava flutuando entre R$1.200 a R$2.000, né? Então, a gente vê aí que ele, em algumas lojas, ele teve uma queda irrelevante, em outras lojas, manteve-se o preço, né? Então, vale a pena você aí dar uma pesquisada legal antes de efetuar a sua compra, caso você queira adquirir o KG271 da Ace. E é isso, galera. Eu acho que era tudo o que eu tinha para falar para vocês. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo deste canal, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Quer saber mais coisas aí sobre o KG271? Utilize aí o campo de comentários ou me chama lá no Instagram, beleza? Um grande abraço do Bob, fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.